Chefe, deixa-me lá. Sexta-feira, 4 da tarde, o que é que nós estamos aqui a fazer? Qual é a urgência desta reunião que ainda não recebemos? Porque é para ficar para a segunda-feira, é isto? Você é dos recursos humanos. Sou. Chefe de produção. Certo. Vocês sabem que nós somos a melhor empresa a nível nacional de fabricação de dildos. Não sabe? Eu não sei, chefe. Claro que sei. Você sabe? Sim, eu tenho muita experiência na produção de dildos, inclusive os que se fazem nesta fábrica, são os melhores. Ah, posso? Considere isso. Considere? Então expliquem como é que recebemos uma reclamação de uma cliente via e-mail. Expliquem! Ah, expliquem-me isso. Expliquem-me isso. Quem foi a madeira, ok? Quem foi a ordinária, pá? Quem foi a puta que teve a ousadia de fazer uma reclamação? Eu digo uma coisa. Como é que é possível? Deixa-me ver o modelo. Deixa-me ver o modelo. Eu tenho aqui o modelo, ok? Vê, mandou em anexo. O modelo é este. Ai, está por cima o preto. Ai, expliquem-me. Ai, expliquem-me. Expliquem-me. Deixa-me ver. Expliquem-me. Deixa-me ver, deixa-me avaliar. Explique-me, por favor. Isto passou pelas minhas mãos. Eu tenho que avaliar. Pronto, então diga-me, diga-me o que é que se passou. Realmente tem um defeito na cabecinha, não vou mentir. Mas dá vontade de chupar, eu digo para ele, as velhas e tudo. Que linda. Quem é que contratou este gajo? Então fui eu, gente. Você não sabe que antes de contratar alguém, tem que perguntar se a pessoa tem experiência. Eu tenho experiência. Tenho? Muita experiência, então não tenho. Tem experiência? Então, você tem experiência. Então você tem um defeito nele, não existe. A cabecinha está perfeita. O defeito sabe onde é que está. Está no meio. Quando a cliente enfia, quando a cliente chega aqui, assim, ai, está a doer. Ai, está a doer. A meio, no início, assim, está bom. Ai, está a doer. Chefe, e você, está a dizer que o defeito é na cabecinha? Você tem experiência de nele, não vá, desculpe. Chefe, desculpe, mas ele tem experiência. Está bem? Tem experiência também em usá-los. Porque eu quando faço essas entrevistas, está a perceber? Eu só faço entrevistas a pessoas com experiência. E até lhes pergunto. Olha, você tem experiência? Ele diz, tenho, então eu faço a favor de o coiso meter no seu. E se eu vi que aquilo tem qualidade, pois peço para ele enfiar no meu. Pois foi. E tu lembras-se na minha entrevista, eu meti-te o dedo no cu e depois vou te dar conta de ele. Ai, foi então. Acabou! Mas acabou o quê? Chefe, acabou o quê? Acabou a reunião? É que eu tenho mais entrevistas para fazer. Tenho dois moçambicanos lá fora para fazer. Não, ouçam lá, vou-vos fazer uma pergunta. Sim. Vou-vos fazer uma pergunta que isso, sinceramente, isto é uma pouca vergonha. Ai, muito bom. Vamos imaginar, para si, para si, que é o chefe produtivo, vamos imaginar que você tem uma empresa de chocolate. Chocolate. Os seus funcionários produzem o chocolate e a seguir vão comê-lo. Você gostava disso? Adorava, eu também, um gatão. Ai, você também adorava? Sim. Então era só prejuízo. Então os seus estão a produzir chocolate, a seguir vão comê-lo, era só prejuízo, cara. Vocês não percebem nada disto, cara. Não, você é que não percebe nada disto. Eu não quero saber do chocolate, como é o meu amigo. Olha, olha, você vai-me rectificar este modelo. Não mereces um aumento. Ai, obrigada. Você vai-me rectificar este modelo e a seguir quer-me a mostrar. Está tão bonito. Não está bonito, não. Está aí tudo feito no meio. Põe a cabeça... Trabalhar! MUNDO! Olha a flor da lhoca do ferrano. Olha a flor da lhoca do ferrano. Era de sábado. Olha, põe a cabeça maior. Enfim. Põe a cabeça maior, está bem? Enfim. Eu digo uma coisa. Eu estou fudido com estes gaios, não é? Espera aí, agora que eu estou me a lembrar. Realmente isto, é só gaios aqui que trabalham. É aquilo. O gaios são para enfiar-me. E para enfiar-me. Alta. Sim! Entra! Chefe! Ah, está feito! Está feito e testado. É maravilhoso! Traga cá isso. Vou ver. Eu vou analisar isto só, pode ser, pode ser, obrigado. Com certeza, senhor. Estou? Eu vou ver, vou ver, vou analisar, vou ver se está feito ou não. Estou maravilhoso! Ah, obrigado! Estou maravilhoso! Estou maravilhoso! Estou maravilhoso! Coisa mais linda! Pertinho! Ah! A cabecinha está boa, caralho! Estou maravilhoso! Estou maravilhoso! Está com o mesmo defeito, coelho! Está igual ao outro! O outro, quando enfiai a mesma coisa, caralho! Ai, mas está tão bem! Ai, que bom! Uh! Gostoso! Tchau!